Fala, Tubimaníacos! Tranquilo, gente? Galera, é o seguinte, hoje eu tenho uma dica pra vocês, não é de suporte, não é de TI, né, de suporte de informática, mas como um grande aficionado por jogos, eu tenho essa vontade de compartilhar com vocês algumas coisas que eu gosto, e claro que talvez nem todos gostem, mas pra aqueles que são aficionados e colecionam assim como eu, vão gostar dessa dica, que é o emulador de Playstation 1, tá? Tem uma coleção aqui no Torrent, vou apresentar pra vocês aqui, esses dias uma pessoa me perguntou aqui no canal como é que era o Torrent, aqui ó, tá aqui o Torrent, tá? Todos os arquivos baixando, eu comentei sobre CMA, o que é CMA? É deixar eles aqui, pra que as pessoas façam o download, ó, tô fazendo o upload aqui, tá vendo? Então é você deixar aqui, ó, tá aqui a coleção, ó, é... PSX, PS1, né, no caso Game Collection. Então eu vou falar sobre essa coleção aqui, tá, pessoal? Então, é... esse aqui é o Torrent, pra quem não conhece, né, é aqui que eu compartilho com vocês os programas, seja lá o que for, né, que qual arquivo você queira compartilhar, né, eu ainda vou fazer uma videoaula explicando detalhadamente o Torrent, tá? Eu já falei sobre ele, eu já falei como instalar em outra videoaula, já falei alguma coisa sobre ele, não detalhadamente, mas que é um programa de compartilhamento, que é por ele que você baixa os programas que a gente passa aqui, né, Inclusive eu fiz agora uma pasta no ForShared, pra vocês, com os arquivos do Torrent, tá? Então, vou lá falar, vamos falar sobre essa coleção de PS1, né, na verdade são duas dicas de game, tá? Essa do PS1 da coleção, e a outra dica é um jogo... Cadê, cadê? A Marvel Heroes, tá aqui, ó, é um jogo muito legal, você baixa pela Steam, gratuito, tá, jogando gratuitamente, é, melhor do que o DC Universe, eu pelo menos achei, e é de graça, galera, assim, é um jogo muito legal, Eu tô jogando, tô jogando até com coisa, e essa é a segunda dica, mas eu vou falar mais detalhadamente dessa dica aqui, que é o emulador de PS1, tá? Quando vocês terminarem de baixar o arquivo, vocês vão lá na pasta aqui, ó, deixa eu voltar lá, aqui, ó, PSX Emulator, ó, aqui estão os jogos, tá? Vai baixar, assim, várias pastinhas, E aqui é PSX Emulator, aqui o executável, aí como é que você faz pra rodar o jogo? Vem aqui em arquivo, inserir a imagem do CD, e escolhe o jogo, tá? Pera aí, pessoal, aqui não tá na pasta certa... A mesma pasta que é PSX Emulator, estão os jogos e o emulador, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês um jogo que eu gosto muito, que é o Quake, que é um clássico, dos jogos de... na verdade foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, jogo de primeira pessoa, né? É um jogo bem famoso, pra quem não conhece, deixa eu começar logo aqui, ó, tá pré-definido como a letra F, pra vocês começarem aqui, depois, com certeza, ela tem as configurações, se quiser configurar o teclado, a sua maneira, né? Ah, só pra não esquecer, eu andei olhando algumas pastas, alguns jogos não estão, que tá ali a pasta, não tem o jogo dentro, mas isso, gente, não fui eu que fiz essa coleção, eu já peguei esse torrent da internet, e só tô compartilhando com vocês, então, é, não fiquem chateados se algum dos jogos que vocês gostam, não esteja lá, tá? Mas, na verdade, assim, tem bastante jogos, alguns só que não estão dentro da pasta, então, eu não tive tempo de olhar um por um, mas, é, eu olhei assim, alguns, alguns não estão dentro da pasta, eu sei que, os mais novos vão achar tosco, mas, quem coleciona, quem conhece, é fã, vai querer ter na sua coleção, pra época, gente, isso aqui era o máximo, hoje em dia, talvez até não seja, é, não seja, não é o, né, o supra-sumo, mas isso aqui já foi, tudo de bom em relação a jogos, entendeu? Então, quem viveu nessa época aqui, vai lembrar com saudade. Entendeu? Então, fica aí a dica, espero que vocês gostem, tá? É, como eu falei, é uma, não chega a ser uma videoaula, é mais uma dica, né, eu queria compartilhar com vocês isso, espero que vocês gostem, até a próxima, e fiquem com Deus! Tchau, tchau!